Olá, estou aqui para fazer o que o pai Damião ensinou, que é a preparação para o conselho kármico, a proteção energética da casa. Então a gente vai colocar aqui quatro ingredientes, que é primeiro o café, sempre na mesma quantidade, o pó do café, ele falou. Primeiro o café, aqui, depois eu vou colocar o açúcar. Está vendo aqui, vai ficar a mesma quantidade, mais um pouquinho. Depois vai colocar a canela, um pó, não é em pau, é em pó. E depois o arroz, aqui vai ficar bem bonito, né? Pronto, já fiz o meu pote de proteção para a espera já do conselho kármico, que será dia 31. Dia 31 faremos ao vivo pelo canal do YouTube Águas de Aruanda. Então faça já o seu, coloque no altar da sua casa e acesse o vídeo onde o pai Damião explica mais sobre esse pote de proteção. E aí E aí E aí